E aí, pessoal! Hoje eu vou falar sobre uma tendência que já está acontecendo há algum tempo, mas que vem perdendo o limite da aceitabilidade, que é a tal da gravata combinando com o vestido da companheira. Eu sempre defendi esse ponto de vista da harmonia, eu acho que o casal tem que ficar mesmo combinando um com o outro, as fotos ficam mais bonitas, eles ali integrados um com o outro. Mas a pessoa chegar aqui com um pedacinho de tecido, querendo uma gravata igualzinha ao vestido da companheira, eu acho que está extrapolando, mesmo porque nem toda cor é adequado ser confeccionado uma gravata, né? Então, eu acho que tem que ficar assim, bonito, um tom sobre tom, é uma forma assim, combinada, mas sutil, discreta, né? Quase não intencional, para ficar elegante, ok? Então, vamos seguir a orientação, mas com limite e com bom senso.